Vamos com a participação do Gerson Vassov, que chega com informações pra gente direto da CBN Campo Grande. Oi Gerson, bom dia pra você. Qual a informação nesta manhã de terça-feira? Bom dia pra você, Ana. Bom dia pra todos aí em Três Lagoas também. Vamos falar sobre um assunto que tem sido bastante falado aqui, que é o resgate de algumas onças, de duas onças que foram resgatadas porque estavam feridas por conta dos incêndios lá no Pantanal. Então, vou falar rapidamente sobre as últimas informações que nós temos sobre elas também pra vocês aí. Então, elas foram resgatadas entre sábado e quinta-feira, entre quarta e sábado, pelo GRETAP, o grupo de resgate técnico Animal Cerrado e Pantanal e também pela Polícia Militar Ambiental. Essas duas onças, as onças Miranda e Antan, assim foram nomeadas. Elas foram feridas nos incêndios florestais que atingem o Pantanal e seguem em recuperação no Hospital Veterinário Haiti, aqui em Campo Grande. Ele é localizado aqui na capital, esse Hospital Veterinário. Agora elas viram, elas foram trazidas pra cá. E esse hospital, ele é aí uma referência no tratamento de animais silvestres aqui em Mato Grosso do Sul. Bom, os exames então com elas vêm sendo realizados nesse Hospital Veterinário, nesses felinos e mostram aí mais detalhes sobre a situação de saúde deles, tá? O caso, até o momento, o caso que requer maior atenção dos veterinários é o caso do macho Antan, que foi feito esses exames na tarde de ontem. Então, eles viram que o caso dele precisa de mais atenção, tá? Ele passou por alguns exames pra avaliar aí o resultado de saúde dele e de acordo com esses últimos exames, o macho apresenta aí um comprometimento pulmonar e também maior o que impacta na sua debilidade e também em comparação à outra onça fêmea, tá? De acordo com o relatório técnico médico, né? Ele está com crepitações, som semelhante ao de chiado, então ele está com algumas crepitações no pulmão que acreditam ser causado pela inalação de fumaça excessiva em algum incêndio. Já os exames da fêmea, que é a Miranda, não apresentam muitas alterações. Contudo, foi encontrado na análise sanguínea uma infecção provavelmente causada pelo ferimento nas patas. Ela tinha ferimento nas quatro patas por ter andado ali na área queimada, então agora a expectativa aí é que ela tenha aí algum tipo aí de alteração, algum tipo de alteração por conta desses ferimentos nas patas dela, algum tipo de infecção. Então o resultado final do ultrassom que foi feito nessa fêmea ainda é aguardado e eles continuam de olho no macho, tá? O tratamento inicial com esses dois felinos envolve a aplicação aí de algumas pomadas especiais para as queimaduras nas patas, os dois apresentam isso, além de sessões de ozonioterapia laser no intuito de melhorar e agilizar a cicatrização do ferimento desses felinos. Tanto Miranda, que é a fêmea, quanto o Antan passam por esses exames, por esses mesmos procedimentos que podem variar posteriormente conforme forem saindo os resultados dos próximos exames e a gente continua aqui na capital acompanhando a situação de saúde desses dois felinos aqui e todos os detalhes também, Ana, para quem quiser conferir lá no nosso portal RICN67 vai ter uma matéria já já com essas últimas atualizações também. Perfeito, obrigada Gerson pela tua participação, Gerson Vassolf trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande, emissora integrante do grupo RICN de comunicação, 7 horas e 28 minutos, 7h28, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais notícias.